Bom clipe! Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara E a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara E a Luísa é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar e tá no teu olhar Se eu comecei, vou terminar Então desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é braba e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é braba e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é braba e você vai Desce, esfrega na tua cara Que a Luísa é braba e você vai Tchau, tchau.